E o fim de semana começou violento na região de Arasatuba com o registro de mais um homicídio. Na noite de ontem, uma mulher de 35 anos foi encontrada morta em Ilha Solteira. Os detalhes com a repórter Viviane Santos. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Olha, segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu durante o dia no assentamento Nossa Senhora da Lagoa, em Ilha Solteira, na região de Arasatuba. A mulher foi atingida com um golpe de faca no pescoço. No boletim de ocorrência, o marido conta que estava trabalhando e que, quando chegou em casa, encontrou a porta aberta e o ambiente todo desorganizado. Havia rastros no chão que seguiam até um poço de 15 metros de profundidade, onde o corpo da mulher foi encontrado por bombeiros com a ajuda da polícia. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado e o caso segue em investigação na Polícia Civil. E só um detalhe, Andréia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a maio deste ano, já foram registrados 43 homicídios na região de Arasatuba, o que representa 17 mortes a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Voltamos com você. Obrigada, Viviane.